Ele ficou três anos em casa, então todo um lado da casa virou uma enfermaria. Ele nunca mais falou, nunca mais conheceu ninguém. Foi uma coisa muito dura. Meus filhos ainda eram muito jovenzinhos. E eu me lembro que muitas vezes sentado ao lado dele, porque ele foi se deteriorando também fisicamente, né? Eu pensei assim, a gente tinha que poder fazer uma coisa para abreviar essa tristeza, essa coisa indigna, humilhante e sofrimento. Mas eu sempre achei que não me cabia. Então, há um lugar também, como eu acredito no mistério, né? Eu nunca tive, não faria. E depois eu tive minha velha mãe, que morreu no tal passado, que sofreu de Alzheimer e Parkinson, e ficou muitos anos doente, inclusive muitos anos depois de uma clínica particular. E nos últimos quatro, cinco anos não me reconheceu mais. Eu devo ter, acho que, dois poemas para ela nesse livro. E foi uma coisa muito dolorosa. Ela tinha sido uma mulher muito bonita e cheia de vida, e no fim ela era como nada. Então, o tema me passou pela cabeça muitas vezes. Eu sempre senti que não me cabia fazer nada. Então, eu acho um tema muito complicado. Acho que cada caso é um caso, cada consciência é uma consciência. Agora, eu não julgo e não condeno nada nem ninguém. Mas eu acho que é um caso muito pessoal, de foro íntimo, muito complicado. Não tenho uma resposta brilhante para dar sobre isso, não. Eu tenho uma experiência pessoal que foi muito dolorosa e difícil. Eu queria fazer um questionamento acerca da diferença que eu imagino existir de quando você escreve os poemas ou os romances, que você teria, digamos assim, a proteção de se expor através dos seus personagens e da forma que você escreve a crônica semanal na Veja, onde você, 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 você expõe seus pontos de vista de uma forma muito clara. E acompanhando, eu inclusive vi que, imagino eu, você é muito atacada, é muito cobrada por determinados posicionamentos tomados. As pessoas não têm a lucidez de entender que é um simples posicionamento. Sim, sim, não seria uma forma, como escritora também, de ter um questionamento social, além do questionamento emocional que você disse, gostaria de se lembrar? Eu acho que, realmente, nas crônicas eu abordo outros temas, embora eu não seja uma cronista política, né, né, etc. Mas eu acho que eu já abordo outros temas com muito mais clareza, né, isso todo mundo vê. Na verdade, quando a Veja me convidou, há um ano e pouco, meu primeiro impulso foi dizer não. Primeiro porque a minha vida estava muito tranquila e isso é uma exposição imensa, né. A Veja tem um milhão de assinantes fixos e 250, 230 pessoas que compram na banca. Se você imagina que cada pessoa dessas tem uma família de três, um empresta para três, são três, quatro, cinco milhões de pessoas que leem. Se a gente pensa nisso, ele não aceita e não escreve, né. Aí eu me lembro, eu conversei com um dos meus filhos, meu filho mais moço, que é um pouco meu guru intelectual, ele é filósofo, é professor de filosofia, ele é muito jovem, mas eu respeito muito a opinião dele. Eu liguei para ele, eu estava em São Paulo, e ele disse, olha, mamãe, tem duas razões para você não aceitar. Primeiro, preguiça, você é meio preguiçosa. Segundo, covardia, e você adora um desafio. Tenta. E aí eu tentei, então combinei com a Veja, eu disse assim, primeiro a gente fica, a gente não transa na casa. Então eu escrevi três, dois, três artigos para ver a minha reação, a reação do público, a reação da Veja, porque eu disse, olha, eu não sou uma pessoa que, eu não quero me engajar politicamente em público, não, eu sou autorreferente, eu vou mais ou menos na minha linha. Não, mas é isso que a gente quer. No primeiro artigo dois, eu fiquei muito assim, ainda pensando, meu Deus, tanta gente. Mas o ser humano se acostuma logo com tudo, né. Quando eu vi que eu consegui driblar, eu não penso nisso aí, eu escrevo como se eu estivesse falando para vocês, né. E, porque senão eu ficaria paralisada, né. A gente também, eu já sou uma velha escritora, eu estou nesse trotoar há muitos anos, né. A gente sabe as armadilhas e a gente se defende, eu acho, psicologicamente, né. Na verdade, eu até não sou tão atacada assim. Algumas, uns artigos, assim, as pessoas que não gostam, mas isso também é legal, é normal. Você põe a cara na janela, nem todo mundo vai passar a fazer um carinho, tem gente que vai querer cuspir. Mas, na verdade, eu não faço disso uma bandeira, né. Eu escrevo sobre coisas que eu sei que, às vezes, as pessoas não vão gostar, outras vão gostar. Como nos meus próprios romances, tem gente que adora, tem gente que odeia, né. Então, eu acho que não é um grande problema. Se fosse, eu não faria, porque não me traz uma tão grande vantagem. É, então, tem valido a pena a repercussão. Como é que é? Tem valido a pena, então. Ah, se não valesse a pena, eu não faria. Financeiramente, não vale a pena, não ganho tanto assim. Eu acho que vale a pena pelo desafio e porque, de certa forma, eu acabo comunicando minhas ideias para muita gente. Isso também, eu acho legal. Eu tenho a impressão que se a gente tem acesso, a pessoa que tem voz, que tem acesso, não pode pensar só em si, no seu próprio comodismo. Eu acho que a gente também tem que poder falar, né. Vou ler esse aqui. Esse é um poema... Dramaturgia, da página 121. Esse é o poema número 54. É um poema de muitos anos atrás. Esse poema eu escrevia, eu devia, sei lá, devia... Esse poema deve ter, talvez, uns 30 anos. Como eu ainda gosto dele, pode até ser ruim, eu gosto dele, então botei aqui. Dramaturgia. Alguém joga xadrez com a minha vida. Alguém me borda do avesso. Alguém maneja os cordéis. Alguém me inventa e desinventa como quer. Talvez seja esta a minha condição. Alguém dirige o teatro de sombras, no qual fui ré, sentenciada. Finjo entender de tudo. Ando de um lado para outro, faço gestos com a mão, cuspo as sementes do fruto entalado na garganta como um grito. Alguém aí pode me ouvir? Ninguém reage. Ninguém tenta aplaudir. Nesse reino, todos usam disfarces, menos a solidão. Tem um outro chamado Olhos Abertos. Página 129. Deve ter sido uma noite de insônia, aprovado nele. Quem vela contra a cena com quem dorme. Mas nenhum deles sabe o que procura. A madrugada ensaia o seu roteiro e no palco atuam vida e morte. Espreito nos bastidores fingindo calma. Nem luz, nem escuro. Indecisão e espanto de quem apostou a alma. Armou o cenário. Fingiu de plateia, mas não teve sorte. O destino bateu palmas primeiro. Fez a sua escolha. E foi mais forte. Nia, por que que você falasse um pouco sobre a última coluna, sobre a questão da pena de morte? A questão da pena de morte, é lógico que eu não sou uma batalhadora pela pena de morte. Eu não tenho cacife para isso. Isso é um problema. Outro, como a eutanásia, é um troço muito complicado. Mas, naquele momento, lendo aquela matéria, né, que estava na internet, saiu em todos os jornais, de que foi descoberta, na Espanha, uma gangue de caras que pegavam crianças até um ano, dois, anos, três, violentavam, submetiam a brutalidades sexuais, filmavam, fotografavam e vendiam isso. Realmente, eu tenho duas netinhas gêmeas de dois anos.